É um prazer falar aqui com o Balanço Geral, esse programa com tanta audiência, então vou conseguir chegar a muitos pais e a muitos servidores aí da Secretaria de Educação. Depois de um ano e meio, a rede pública estadual faz a retomada. Nós estaremos de volta no dia 2 de agosto e aí sim, vai sair a convocação na última semana de julho a todos os servidores da Secretaria de Educação e os estudantes nós vamos recebê-los de acordo com a nota técnica 15 do COE. Se houver alteração na quantidade que o COE hoje autoriza, que é 30%, todos serão informados até o dia 25. Eu tenho uma informação de que o COE já discute a liberação de 50% dos estudantes, tendo em vista que o número de internações caíam bastante, graças a Deus, o número de ocupação de leitos de UTI e também a taxa de contaminação. Tudo isso nos anima e nos dá mais força ainda para essa retomada. Os EPIs já estão chegando às coordenações regionais, já saíram da Secretaria. Eu dividi isso em portaria, então a portaria fala qual é a responsabilidade da escola e qual é a responsabilidade da Seduc. Vai ser em cadeia, sai da Seduc e vai para a regional, sai da regional e vai para a escola, sai da escola e vai para o professor que vai para a sala de aula. Todos os dias o professor vai ler para o aluno as normas previstas no protocolo de biosegurança, de maneira que isso possa trazer para ele um conforto e o aluno também no sentido de estar protegido nesta retomada. Secretária, então a princípio com 50%, se for realmente definido pelo COE, significa o quê? Cada dia da semana é um grupo que vai estudar ou como é que vai ser esse revezamento? Olha, vamos trabalhar com os 30% que por enquanto é o que está valendo, Loares. Então vamos lá, imaginando que seja 30, a escola tem 900 alunos, ela está autorizada a receber 300 alunos, que equivale a 30%, então vamos supor, ela receberia na segunda esse número de alunos, na terça, os 30% do aluno, exemplo, da ocupação da escola. Da ocupação da escola. Então se ela tem 300 alunos, ela vai ter 3 vezes 3, 9, então ela tem 90 alunos na segunda, 90 na terça, 90 na quarta. Como ela vai escolher essas turmas para vir para o colégio é muito da autonomia da gestão escolar. Mas, por exemplo, a Seduc está encaminhando um documento dizendo que volta primeiro quem não teve acesso às aulas remotas, porque não tinha conectividade. Volta por segundo, o aluno que está apresentando um grau de dificuldade altíssimo na avaliação externa que nós fizemos. O Seduc já fez duas avaliações externas em 2021. Então eu já sei hoje, por colégio, por turma, e qual é a série que a criança tem mais dificuldades. Vocês estão acompanhando o resultado das avaliações, tanto nacionais quanto internacionais? As crianças perderam aproximadamente 40% de aprendizagem na pandemia do que sabiam lá quando a pandemia começou. Então essa retomada, ela é necessária, ela é urgente, ela vai seguir o protocolo de biosegurança, vai respeitar a ciência, mas nós não podemos mais deixar de fazê-la.